O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui no distrito dos Barnabés, na favela da Torre, quebrada forte aqui do distrito dos Barnabés, onde os moradores estão reunidos aqui e indignados com a situação que estão vivendo. Estou aqui diante deles, olha só, que é, qual que é o seu nome? Maria. Aparecido. Adriano. Leandro. Ana Paula. Henrique. Agnaldo. Está certo, está aí os moradores reunidos e indignados, a dona Cleusa vai falar aqui um pouquinho por eles. Dona Cleusa, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos dois dias sem luz, meu marido tinha comprado uma costurinha para a gente, porque ele tinha cobre e comprou um foco, né? Sim. Sobre, eu peguei ele e tive que jogar. E aí? Tive que jogar minha carne fora ontem. Sim. Por causa da luz. O Caenel veio, cortou a nossa luz lá do outro lado, a gente não tem como ligar mais bomba, todo mundo aqui está sem ar. Quer dizer, além da energia, vocês... Nós já não temos água encanada. Vocês não têm água encanada, não tem esgoto e precisa dessa energia para ligar a bomba que fica do outro lado da BR, que vocês pegam ali numa mina. O imposto pago, o imposto, que a gente paga ali o imposto todo ano. Mas como que pode pagar IPTU aqui, mano? Vocês pagam IPTU, vem IPTU, né? Meu marido pagou, mês com a chave, a gente pagou R$110. E quantos dias que vocês estão sem energia aqui? Nós ficou dois dias. Dois dias sem energia? É. Dois dias sem energia, que cortaram a energia de vocês, a bomba não funciona e aí indiretamente vocês ficam sem água. Sem água. As crianças fazem tudo, precisam tomar um banho, querem um suco, não tem como eles fazerem. E ninguém veio aqui resolver a situação de vocês? Vocês ligam para alguém, tentam... Já foi ligado. Aqui, na verdade, eles lembram da gente quando eles querem voto. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, como está começando a eleição aí, provavelmente daqui a uns dias vai encher de candidatos aqui. Aí eles vêm. Vai encher o saco aqui, né, mano? Uma porra da pessoa daí, eles vêm. Então, vão encher o saco agora, né? Aí vem. Porque a gente já está sofrendo com essa epidemia. A gente já não pode nem estar saindo. Aí agora a gente está preso dentro de casa, sem água, sem luz. Vai ligar a bomba lá na mina, assim, se não caber no ar. O Manel, meu marido, esses dias quase morreu, atravessando a pista ali. A minha cachorra morreu junto com eles. E ninguém tomou uma providência? Vocês ficam pagando esse veneno aqui? Nós ficamos sofrendo aqui, porque aqui nós é esquecidos. A turma só lembra de morte quando chega na época da eleição. O morro da torre é esquecido, né, mano? Aqui, ó, também, com um monte de criança, sem luz, sem água também. Né, Cleito? Ajuda a falar. E aí, Cleito, tudo bem, filho? Tudo bem. Ó, Cleito, que situação, né, rapaz? Ah, não, ele atropolou, cortou... A Enel, né? Cortou, assim, de repente. Sem avisar vocês nada? Não, não falava, ninguém falou nada. Cortou e pronto? É. Não, o problema é que a gente, todo mundo está sem água, né? Nem tanta questão de luz. A questão de luz é... Dá um jeito. Sim, vocês dão um pulo. Passa até um ano, né? Mas e água? Está sem água, né? A gente, o problema é que a gente, todo mundo está sem água. Essa bomba aqui serve para todos os moradores aqui? É, não, cada um... Cada um tem uma bomba, mais ou menos. Todo mundo usa a água, só... Todo mundo depende do lado da vida. Quantos moradores tem aqui, mais ou menos? Ixi, não sei, acho que uns 30, gente. Quantos moradores tem aqui, dona Cleito, mais ou menos? É, mais ou menos uns 40, gente. Vou contar a casa, mais ou menos... Uns 40 moradores, mais ou menos, aqui, né? Tem casa pra caramba aqui já, não é, não? Estou vendo o morro aqui cresceu pra caramba, né? Agora você está falando, agora nós, eu e ela, lá na facadinha dela, pra lá também. Ela está bem dependendo. Ah, tá, vocês ficam um pouquinho mais distantes, né? Só fica bem dependendo. Vocês ficam lá em cima, irmão, lá? É. Lá em cima, nega? A gente mora ali naquela casa, então não está fazendo isso. Lá em cima? Eita, e quanto tempo você demora pra subir lá? Ixi. Lá você está mais perto do céu, hein? Olha isso, gente. Você é doido? Não deu outro jeito, né, Maria? Não deu outro jeito. A gente mora nesse lugar. O ralinho morre alto, hein? É. A gente vê aí, ó, esfaltando tudo que é rua. Ah, nossa, aqui, ó. A gente tem que ficar com a pedrinha pronta. Esse barco aqui é bem esquecido mesmo, né, mano? É bem esquecido. Ou o judiação desse barco, né? Ele é grave, vou cumprir. Pega seu título pra você ver. Você vai ver, daqui a pouco, eu vou falar, cheio de vereador aí pedindo bota. Chego, eu queria comprar a bota que já vinha na minha casa, eu queria comprar a bota pra eles, né? Na hora que os vereadores chegarem aqui, vocês vão estar bem afiados à língua pra falar pra eles, né? Tanto vereadores como os pré-candidatos a prefeitos aí, né? Não, já pra quem te tacar, eu taco. Sinceramente, revolta. Porque é uma revolta, né, gente? Revolcado eu sou. E por enquanto não tem solução nenhuma. Nenhuma. Vocês esperam aí que as autoridades, alguém que esteja assistindo esse vídeo, tome providência e possa ajudar vocês, não é isso? Posso ajudar mais. Porque vocês não aguentam mais essa situação, né? Eu tenho um monte de crianças. É um bairro cheio de crianças aqui, né? É. Imagina, e como que tá com essa pandemia aqui, sem aula, sem creche, sem nada? Deve ter um veneno, né? Pra manter essas crianças dentro de casa é um sufoco, né? Sim, eu tenho 20 anos e não vai viver nessa, né, filho? 20 anos. Vocês moram aqui 20 anos? 20 anos, né? Caramba. Sofrimento nosso. 20 anos de sofrimento, né? É, aqui é um sofrimento. Você já pensou em 20 anos, não consegue chegar água, nem luz e nem esgoto? A luz, a luz. Não, chegou porque vocês deram um jeito, mas tipo assim... O tempo tem ali perto de casa, ainda tem. Só que nós não pudemos ir comprar o postinho. É, porque aqui também é pior, a gente compra o poste, ou a gente come. É, eu sei, não é? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Mais moradores chegando aqui e demonstrando a sua indignação a respeito dessa situação. Bem, portanto é isso. Está o desabafo aí dos moradores aqui do Morro da Torre, no distrito dos Barnabés. E aguardando que alguém, alguma autoridade responsável, tente, ou pelo menos se esforce para ajudar esses moradores que estão pagando o maior veneno aqui, sem água. E com esse monte de criançada aqui, eles mesmos necessitando dessa situação que se encontra o bairro. Ele fica revoltado quando chama você. Eu sei. Antes disso acontecer, eu entrei em contato com o prefeito, eu entrei em contato com o vereador. Eu estou desde onde cedo, fazendo o maior pólio, para ver se a gente tem um homem na ponta d'água. Fazer alguma coisa. E nada, né? E nada. Mas ninguém me fala nem ali, né? Olha, ela tem um monte de criançada aqui também, é tudo sem água. Tranquilo, então. Está feito o desabafo aí. Está bom, dona Cleo? Está bom, obrigada. Valeu. Deus, olhai, meu povo da periferia. Deus, olhai, meu povo da periferia. É tanta gente triste nessa cidade, é tanta desigualdade, desse outro lado da cidade. Mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus, olhai por esses filhos teus. Deus.